Nós estamos aqui, não cedemos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder, vem, não tem, 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 não Teu coração é o teu altar É o risco, o som do céu Tua glória, o teu mar Tua glória, o teu mar Tua glória, o meu sangue Vem a Deus, vem a Deus Se este lugar, meu desejo é sentir meu poder Meu coração, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Tua glória, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Tua glória, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Tua glória, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Tua glória, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Tua glória, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Tua glória, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Tua glória, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Tua glória, minha vida Zeus alvará Tua glória, meu Deus alvará Eu ouvi o nome do céu Te damos glória Recebe Deus Teu é o poder Para sempre amém E também me sentirá Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contentar Seu amor